Salve Gamers! Eu sou o Jimmy e estamos começando mais um JogaX! Bom, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer. Jogar lendas... Meu, eu não sei, mas tem várias classes aqui. Rastreadora tecnológica, fortaleza blindada, médica de combate, batedor avançado, combatente profissional, rastreadora tecnológica, tá, eu achei muito louco. Olha esse skin, cara, que da hora, tem um corvo ainda no braço dele. Vamos lá, aqui que eu... Tá, aqui são as lendas, né, aqui são o arsenal, deve ser as armas que eu vou usar. Não entendi, mas tem três tipos de classe em cada arma ali. Tá, vamos jogar, né? Eu tenho que selecionar a lenda primeiro, acho que aqui, ó, já tá selecionado. Vamos de... Eu vou com esse daqui, eu achei legal. Vou com o robozinho? Não, vamos com esse daqui mesmo. A pessoa mais indecisa do mundo pra escolher o personagem. Às vezes eu fico meia hora escolhendo o personagem e nem jogo. O primeiro é o treinamento, a gente é obrigado a fazer o treinamento, então vamos lá, né? Vamos, bora lá. Vamos lá. Meu, lembra muito o Titanfall, isso daqui. Nossa, se você for segurando bem, ele vai deslizando, que da hora. Ainda pode dar um pulo, ó. Ah, da hora. Aqui vai ser os suplais. Da hora, aqui se eu quero selecionar a granada. Tem algum lugar pra arremessar ou pode arremessar em qualquer lugar? Vamos arremessar ali. Kit de vida pra cima. Parece que demora 5 segundos pra carregar, até que é um bom tempo pra carregar. E mantenha pra ver os outros... Olha o quanto de... Que da hora. Você troca o explosivo, você pode levar vários tipos de explosivo, então da hora. Explosivos. Pegue a arma. Munição, munição. Pegue a arma secundária. Onde tá a arma secundária, gente? Que eu não tô vendo. Tô ficando cego. Cadê? Tem aqui alguma coisa? Tem aqui, ó. A arma secundária. Vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui tá com a cara da hora. É uma 12. Eu vou ter que substituir. Uma palavra poderosa para se tornar uma legenda Apex é a comunicação com seus irmãos. Você pode pingar diferentes locais, objetos e inimigos, dependendo de onde você está olhando. Seguem a lista para se tornar uma legenda Apex é a comunicação com seus irmãos e inimigos. Marque a arma aqui. Vamos explorar dessa forma. Legal. Para se comunicar com seus irmãos e inimigos. Para se comunicar com os players. Às vezes se o cara... Se tá sem arma na mão, você corre mais rápido. Não tem dois pulos igual no Titanfall. Não tem dois pulos igual no Titanfall. Mach-Man Inteligent Example. Ou Dummy, por short. Durante um match, você ou seus irmãos podem se derrubar. Mas não se preocupe. Com a habilidade, todos podem ter a chance de ser revividados. Olha, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tá com muita cara de Borderlands. Aquele robozinho do Borderlands que fica te ajudando, sabe? Te auxiliando no jogo. Tá lembrando muito. Da hora, você pode reanimar os seus colegas, então. Caramba. Caramba. Ativação. Beleza. Precisa um tempo para contatar o dropship. Você pode ser tirado. Espera aí. Deixa eu ver quanto tempo. Acho que são sete segundos para trazer o seu aliado de volta. Justo. Ele vem de cima. Play. Ó. 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 Bem-vindo de volta, Dummy. Aqui é outra coisa. Como as nossas habilidades tacticas, cada um tem uma habilidade ultima que você pode usar quando está pronto. Como Lifeline, o seu ultimo chama de Lifeline package que entrega todos os tipos de defesa de loja, de grandes equipamentos de equipamentos de alto nível de corpo. Parece que Dummy precisa de alguma coisa. Chame de seu Lifeline package para ajudar eles. Espera aí. Tem que apertar os dois. Perdir. Cápsula de suprimento. Ah, tem lugar específico para conseguir. Tá, o que é isso? Cartucho de escopeta, projetos leves. Ah, tá. Eu tenho que substituir alguma coisa. Fim do treino. Olha, eu quero ir para a primeira vez que eu estou atirando. Da hora o jogo, hein, gente? Agora eu vou pular já para o início de uma partida aqui para a gente testar. Ih, a conexão com o servidor expirou. Nossa primeira partida de teste deu um erro. Sacanagem, hein? É o meu filho. É o líder do lançamento. Olha, tem galera caindo com a gente aqui. A gente tem que ser teammate, hein? Nossa, velho. Não tem item nenhum. Não tem item nenhum. Peguei ali antes do cara, né? É, agora estamos falando. Vamos fazer isso. A gente pegou uma mochila, rodada a 1, vamos ver, eu tô com uma arma, já equipa automático com a coronha, isso é legal, o nosso teammate ali já tá não, porra mano, caramba, não dá pra subir aqui. Bora, bora, tem cara aqui ainda, tem cara aqui time. Ah, caí velho, teammate. Ah, o cara vai matar. O campeão foi eliminado, de primeira já, não deu nem pra brincar. E aí time, só me ajudou aí ó. Só preciso de munição agora. Ai caraca. Meu Jesus, eu só tô morrendo. Tá um fiasco com esse daqui, mano. Ó, itens de Karol, vamos pegar tudo aqui. Ah, eu tô tomando tiro de novo. Esquadrão eliminado. Não sei nem o que que aconteceu. Tem uns bichos gigantes ali, agora que eu vi ó. E aí, o cara tá virando aí tudo. E aí, o cara tá virando. E aí... a beleza já estamos qualquer coisa já dá para trocar os tiros já a nossa eu tinha passado reto por isso e eu acho que quando a gente pegar o esquema de lutear essas coisas já vai ser mais fácil o escudinho e aí time bora a opa eu não consegui pegar aqui no campo que eu não sabia como é que fazer na verdade e aí e aí e aí e aí eu tô brincando aqui enquanto isso O time já tá indo pra outro lugar, já tá, bom pelo menos esse pessoal anda junto né, dá pra enquanto o pessoal ficar junto. O time já tá indo pra outro lugar, já tá indo pra outro lugar, já tá indo pra outro lugar. Olha que eu vi os caras ali, o maluco tá com um som aí no último... O time já tá indo pra outro lugar, já tá indo pra outro lugar, já tá indo pra outro lugar. O time já tá indo pra outro lugar. O time já tá indo pra outro lugar, já tá indo pra outro lugar. O time 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 já tá indo pra outro lugar. Tô usando uma seringa aqui. Tô usando uma seringa aqui. Eu já tomei bala. Ele já pegou maluca no cara! Ai, caramba! Ah, vai usar mais seringas, ainda bem que eu peguei as seringas, hein? Eu preciso de saúde. Vou fazer o ataque. In and out! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.